Eu estive em 2010, lá na escola, fazendo convite para cobrir o show e a partir daí ficou a dúvida. Nisso tem 12 anos. Podcast Cultura é Nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. O programa É Tudo Brasil hoje vai conversar com Juan Marcos e Vinícius, expoentes aí da música sertaneja, como proposta do nosso programa de trazer todos os estilos, todos os ritmos, pessoas de todas as regiões, mostrando a musicalidade do nosso Brasil. Juan Marcos, Vinícius, bom demais ter vocês com a gente aqui na Rádio Nacional. Como vai? Tudo bem? Fala, Marcelo. Beleza. Juan Marcos, começar conversando com você, os dois estão ao telefone com a gente. E vocês atualmente estão situados, a base de vocês, vocês moram em Goiânia, é isso? Isso, a gente mora em Goiânia, né? Tem um pouco mais de seis anos que a gente mora em Goiânia. Vocês foram por causa da música ou não? Porque antigo mesmo tinha a história do, ah, vamos para São Paulo para gravar, vamos para o Rio. E Goiânia a gente sabe que tem hoje um núcleo de produção muito importante, principalmente do sertanejo, né? Foi pela demanda da música ou não? Foi, foi, foi assim, especificamente pela música mesmo, né? É. Porque em 2015, a gente começou a fazer um trabalho aqui em Goiânia, quando a gente ainda morava em Brasília, a gente vinha para Goiânia, né, bate e volta, para poder gravar um projeto com o Gêner Mello, que é um produtor que abraçou a gente desde o início. Então a gente ficava indo e vindo para gravar esse projeto. Só que acabou que o pessoal que estava com a gente no projeto, os investidores, acabaram saindo do projeto e ficando só eu e o Vinícius, né? E a gente meio sem condição de ficar nesse vai e volta, sem grana para gravar o projeto, para dar continuidade. A gente decidiu mudar logo de vez, quando foi em 2016, né? Sim. A gente mudou para Goiânia pela música mesmo. A gente não conseguiu, nesse primeiro momento, continuar o projeto que a gente tinha em mente, né, que tinha começado. Mas aí foi quando a gente entrou no circuito de composição, né? E aí a gente começou a compor para outros artistas. Ô Vinícius, vocês são aqui do Distrito Federal, né? E como é que a dupla começou, desde quando vocês se conhecem? A gente se conheceu no Ensino Médio, numa escola lá da nossa cidade mesmo. Aqui no DS. A gente começou, foi quase por acaso. Teve, tanto eu quanto o Juan, a gente tinha outras formações de dupla. O Juan, na época, cantou com o irmão dele. E aí, depois o irmão dele não quis mais cantar e o Juan ficou sozinho. E eu tinha também uma dupla com uma menina. Ela não quis mais seguir a carreira, começou a estudar mesmo. E aí eu tinha um show marcado já, quando ela não quis mais cantar. E eu conheci o Juan da escola, mas a gente nunca tinha se falado. Eu já vi ele cantando com a turma dele, eu sempre com a minha, a gente até então não tinha se falado. E aí quando surgiu esse show para fazer, aí eu estava cantando sozinho. E aí, pô, precisava de primeira voz. Aí eu fui, entrei em contato com o Juan, lá na escola mesmo. Fiz o convite para ele, a princípio era para fazer esse primeiro show. E aí a gente fez esse show, depois desse show, sabe que show vem de show. Então, a partir desse primeiro surgiu outro convite. Depois surgiu outro, até que a gente pensou assim, falou, cara, isso pode muito dar certo. A galera está gostando para caramba. E aí, então foi isso. Conheci ele em 2010, lá na escola, fazendo o convite para cobrir o show. E a partir daí ficou a dupla. E isso tem 12 anos. Olha aí, diz que a dupla se forma assim, um chega e fala, bom dia, o outro fala, bom dia. Falou, parece que combinou aí, vamos falar junto para ver como é que fica. Exatamente. A gente foi mais ou menos assim, Marcelo. Porque eu e o Vinícius, a gente antes de formar dupla, a gente não se conhecia, né? A gente não era amigo. A gente via na escola ali e o primeiro contato já foi direto para fazer um show, né? E aí depois que veio a amizade. Qual que é a escola que é no DF, né? Aqui, no Distrito Federal, no Brasil. É em São Sebastião, né? São Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. Oi? São Sebastião, não Francisco. Certo. Tem um DVD de vocês que eu achei legal, vocês começam assim falando. Nós levamos 10 anos para poder falar isso, né? Alô, Goiânia! E eu queria que vocês falassem dessa espera. Como é que é para uma dupla acontecer? O que é que precisa para, de repente, como você falou, agenda de shows, aí você entra no YouTube, as músicas lá viraram hits, são bem visualizadas. O que é que precisa, Juan, começando aí com você, para a dupla acontecer? Eu acho que é a junção de várias coisas, né? Acho que, primeiro, a dupla tem que estar preparada para quando a dupla acontece, né? Ela tem que estar preparada. Tem que ter bagagem, tem que ter o suporte, tem que ter, mesmo que não tenha um escritório em si, mas que tenha um bom investimento, tem que ter um bom repertório, tem que entender um pouco de mercado. E é soma de agenda de show, com trabalho feito em rede social, plataforma digital, tem que ter a questão dos lançamentos, constante. A música tem que ir para o rádio, né? Não necessariamente, porque a gente sabe que muito artista hoje em dia, até por conta desse viral de rede social, muito artista aconteceu só ali, nas redes sociais, né? Mas eu acho que quando a música vai para o rádio, o artista tem um patamar maior de carreira. Mas o sucesso, eu acho que é uma junção de várias coisas na carreira do artista. Tem que ter a bagagem. Até para quando o sucesso vier, quando acontecer, o artista sabe lidar com o público, sabe lidar com o público, com o palco, com a TV, sabe? Até psicologicamente falando. Então, são vários fatores para o artista ter sucesso e conseguir manter esse sucesso, né? Sim. É, chegar lá e depois manter, né? Ô, Vinícius, o que você acha que pega bastante? É, por exemplo, porque não é fácil não, é, sai de um show, vai para outro, passa som, monta equipamento, às vezes dá um erro, não dá certo. Deve ser um, é, 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 é puxado isso, não é? Cara, é puxado demais. É, a gente, é, graças a Deus, agora a gente está com bastante shows. Uhum. E já demos o sentido, assim, do cansaço que é. É, o que a gente procura fazer mesmo é estar sempre cuidando da saúde, né? Eu, por exemplo, voltei para a academia tem já algumas semanas, porque a gente, ainda mais depois dessa pandemia que a gente ficou parado dois anos, agora que a gente voltou, realmente tem show porque a gente está, assim, geralmente o último da semana, está um pouco mais cansado, é, e aí a gente também não tem o sono regulado. Sim. Então a gente vai cansando, é por isso que a gente está sempre buscando uma alimentação boa ajuda, a academia ajuda, é, porque até eu falando isso agora particularmente, de um tempo para trás eu sentia muito cansado, por conta dessa falta de sono, dessa falta de alimentação certa, então assim, tanto eu quanto eu, a gente busca cuidar do corpo mesmo, não só do corpo, mas da mente também, apesar dos dois estarem bem ligados, né? E é isso, cara. Abraço e tchau. Funcionamento para avançar o batidão, porque não é fácil não falar certo. Agora a academia é importante também para o visual, né? Porque tem um perfil aí que o mercado aceita mais, né? Ah, com certeza. Tem que estar bonito na fita. Facilita a aceitação, né? No mercado, porque querendo ou não, cara, a gente, visto como artista, e o artista sempre tem aquele ar de, pô, é bonito, é arrumado, se veste bem, querendo ou não, a gente tem que estar se cuidando sempre, cuidando da imagem, até para, pô, quando chegar numa televisão, chegar legal também, tem que estar preocupado com essa parte, porque ajuda a vender também, né? Ajuda a vender o material, porque querendo ou não, se a gente for colocar o pé da letra, eu e o Vinícius, a gente é, é um produto, né? É um produto. E o produto, ele tem que ser bem visto. Quanto melhor ele for visto, mais ele vai ser vendido. Então, tem que cuidar, assim, dessa parte da estética e da imagem. Certo. Bom, eu estou abordando esse lado aqui, que eu acho que é bastante útil, porque muita gente que ainda não estourou, que está tentando, ou quem está pensando em começar, né? É bom entender que tem esse lado da gestão da carreira, que passa pela imagem, passa pela parte de negociação, passa pela busca de apoiadores, dos staffs, dos parceiros, né? Empresas que vão montar som, empresas de segurança, ou seja, é um conglomerado aí bem complexo para administrar, né, Juan? Não, com certeza, né? E, assim, é extremamente importante também, até a gente saber lidar com isso, com essa parte de gestão, entender como é que funciona cada parte do processo. A gente tem a gravadora, que é a Universal Music, que toma conta da gestão da nossa carreira, mas a gente está sempre por dentro de tudo, assim, tudo que acontece mesmo. Certo. A parte de estrada, a parte de escritório, a gente sempre tenta estar antenado, porque, assim, os mais interessados no projeto sou eu e o Vinícius, né? Claro. O projeto é nosso, os outros são pessoas que vêm para somar. Então, se a gente não estiver preocupado com essa parte principal de gestão, aí tudo desanda, né? Vocês já ficaram ricos? Ah, eu não, né? Um pouquinho ouvindo. Mas eu acho que está mais perto do que eu, né? Certo. Com certeza. A gente, por ser compositores, isso deu bastante condições para a gente continuar tentando a carreira que, até um tempo atrás, não é a nossa fonte de renda principal. Então, a composição deu esse leque para a gente poder arriscar, para a gente... Por exemplo, uma dupla que faz muito show na sua região, eles não querem sair para fora para correr ricos, eles já ganham um cachê bom ali naquela região, então eles vão ficar ali. Acaba ficando. Eles nunca vão dar um passo maior para correr o risco, sendo que ali já está confortável. E a questão da composição permitiu que a gente se mudasse aqui para a Goiânia e que não dependesse tanto da carreira do órgão, porque aí ia ficar enviado para a gente trabalhar de muitos jeitos. Então, a composição deu essa segurança para a gente pensar com mais calma na nossa carreira, sem a formação e pensar nas melhores estratégias, mesmo correndo um pouco de risco ali, risco, que eu falo financeiro. Mas aí a composição deu esse chão para a gente poder trabalhar com calma na nossa carreira, sem pressa, sem nada. Ah, interessante esse lado, né? Bom, qual é a música de vocês nesse momento que está bombando mais? Cara, a gente está trabalhando agora a Gado Demais, né? Gado Demais. É o que a gente estava falando, a gente gravou um projeto recentemente com 22 fáceis, já lançamos 11 e a música principal dessa primeira parte é a Gado Demais, Gado, de Gado, Gado mesmo. A gente gravou com participação do Murilo Ruf, inclusive ela já entrou, é como se a gente trabalha nos rádios aí e é o que a gente está trabalhando agora. Bom, vocês já falaram que vocês estão fazendo bastante shows, né? Mas qual é o próximo passo? Como é que, ainda pensando nessa gestão da carreira de vocês, qual é o próximo passo, Vinícius? Olha, então, a gente acabou de gravar esse nosso DVD. É, verdade, né? São 22 faixas. Então, por enquanto a gente está trabalhando essas primeiras que a gente está soltando, dividimos esse projeto em duas partes. Vamos soltar 11 e aí, por cada semana, a gente solta um pouco de vídeo. A louca do rolê é dessa? A louca do rolê, ela faz parte inicialmente de um projeto anterior. Porém, a gente regravou ela porque a gente só tinha uma versão de clipe, a gente ainda não tinha uma versão ao vivo. Então, a gente vai acabar de soltar essas 11 primeiras músicas, depois vai vir com as outras 11 desse projeto e até lançar tudo, com certeza aí a gente já vai fazer a gente já vai estar preparando um novo repertório, um novo DVD que a gente pensa em gravar no final do ano. Porque o trabalho nosso tem que ser muito contínuo. Se você deixar esfriar, o público também esfria, os fãs esfriam. Então, a gente já calculou o prazo do final do lançamento dessas músicas. Enquanto isso, vão ser trabalhadas a gado e depois a gente vai ver qual que o povo vai escolher a próxima nota de trabalho. Vamos trabalhar aí no mínimo duas ou três até gravar esse próximo projeto. Um DVD que a gente pensa para o final do ano, um DVD maior, mais público, mais gente, para dizer o tamanho que a gente está, onde a gente chegou. Esse DVD foi um acústico e no final do ano a gente está preparando, vamos começar a preparar o repertório dele, depois, acho que lá, por meio do ano, para frente. Sim. Você tocou num ponto aí que é interessante. A gente tem muitas duplas que estão fazendo sucesso. Muitos cantores, artistas em geral. Muitas, né? Porque a gente hoje, num passado distante, você tinha as rádios tocando, tinha os programas de televisão em que o artista tinha que aparecer para consolidar. Hoje, o artista acontece dentro do seu nicho ali na rede social, né? Nas redes sociais. E, às vezes, você vai conversar com uma pessoa, ela nunca nem ouviu falar, mas aí você entra lá na rede social, o artista está com milhões e milhões de seguidores, de acesso, etc, né? Então, são muitos artistas. Isso é bom porque é mais gente no meio, mas, ao mesmo tempo, exige mais dessa performance aí que vocês estão falando, né? Manter o conteúdo atualizado, essa coisa toda, porque se não esfriza, se não apaga no meio da multidão, não é isso? Exatamente. Ah, com certeza, né, Marcelo? E, assim, é uma coisa que, como o Vinícius falou, tem que dar continuidade, né? Tem que estar sempre lançando alguma coisa, porque, vamos supor, você lança uma música esse ano, aí você fica um ano sem lançar, esse ano que você fica sem lançar algum material, tem muitas outras duplas, muitos outros artistas lançando material na frente, vai ficando pra trás, né? Então, tem que ter essa constante. E isso que você falou de... o mercado, ele sempre teve muito artista, né? E tem muito artista que mesmo, às vezes, no áudio do sucesso, tem região que ele não é conhecido. Tem região que a música dele chega primeiro, aí quando o artista vai... Muita gente conhece a música, não conhece o artista, conhece ele no show. E, então, tem que ser feito esse trabalho, tanto de lançamento de músicas, quanto de de alguma coisa que envolva a imagem, mesmo do artista, né? Não só a voz. Porque, fala muito isso que você falou, de... Ah, o Flávio falou, vocês acham que eu tô falando de tal? Não, eu não conheço. Você vai ouvir na plataforma de música, o cara é estourado, tem que ser quantos milhões de eventos mensais. E, às vezes, você conhece o artista, mas nunca... não conhece a imagem dele. Então, na sua cabeça, quando eu falo o nome, você não conhece. Mas, pelo trabalho, às vezes, você conhece que o trabalho chegou primeiro, né? Aham. No Instagram, Rua Marcos e Vinícius, tudo junto. E é isso mesmo, né? É, Rua Marcos e Vinícius, Rua com Jota, Marcos com Jota. Beleza, tô vendo aqui, é bem... Há uma gestão boa dessa parte de redes sociais também, a gente percebe, né? Muitos vídeos aí de vocês, muito legal essa parte também. Quem que compõe? São parcerias? Vocês compõem também? Escrevem? Os dois, né? Nós dois, nós dois compõem. A gente compõe juntos e, às vezes, com outros parceiros também. Como a gente mora aqui em Goiânia, e aqui tem muita gente, né? Acho que 90% do mercado dos compositores estão aqui em Goiânia e a gente compõe muito com outros parceiros também. Tanto aqui, quanto em São Paulo e em outros estados que a gente vai, a gente sempre tem parceiros que a gente escreve junto. Como é que funciona isso? Por exemplo, essas pessoas são independentes, esses compositores? Ou eles estão a um escritório que cuida disso? Você chega lá e encomenda? A gente quer mais ou menos assim? Como é que funciona isso, para a gente entender? A maioria dos compositores que a gente conhece, eles trabalham de forma independente. Independente. Mesmo aqueles que têm um grupo que, sei lá, de quanto tempo para cá, não vou saber, mas existem grupos de composições. Por exemplo, tem a fábrica Ritz, que é lá de Goiânia. Aqui teve uma época que tinha a Singor Ritz. São compositores que se juntam para ali fazer música mesmo em grande quantidade, mas assim, não de um jeito tão artificial que a galera acha. Na verdade é que você junta ali várias ideias, você tem mais pessoas trabalhando em prol disso, você tem um ali que é melhor na venda, você tem um ali que é melhor na melodia, você tem um que é melhor na letra. Então, assim, até mesmo nesses grupos, os compositores também compõem com outros compositores. A gente mesmo faz música com uma, faz música com outros parceiros. E aí, quando a música está pronta, a gente vê ali e pega os nossos contatos. Cada um ali pega o seu contato, vê, manda. Se tem algum artista que está precisando de música, que um dos compositores tem essa informação, aí ele passa ali para a gente na hora de fazer a música e fala, ó, o Lando de Tal está precisando de tal música, tal estilo, vamos tentar fazer. Não necessariamente a que fizer já vai entrar, porque a música tem que ser música boa, né? Então, tem que pelo menos convencer o artista, convencer ali para quem você está mostrando. Então é isso. Os compositores, a maioria que eu conheço, sim, trabalham de forma independente, apesar de serem parceiros sempre, uns mais difíceis do que outros. Sim. Interessante isso, né? E aí, por exemplo, o cara fala, olha, vocês estão, por exemplo, agora vocês acabaram de lançar o DVD, mas no momento vocês estavam precisando, havia uma demanda. E aí, ao bater o olho ali na letra, de repente se a melodia já está pronta, vocês sentem, ah, gostamos, vamos pegar, é mais ou menos assim. Ah, mas eu não ouviço, né? Tem outra música que a gente faz que na hora mesmo sente, sente que é nosso, sente que é para um projeto nosso, e a gente já separa, já separa para gravar em algum projeto. Mas da mesma forma acontece também de a gente terminar uma música e, pô, acho que isso aqui não é para a gente. Vamos ver qual artista que a gente consegue encaixar, qual artista que a gente pode mandar a música para ver se ele entende, para ver se ele se acredita na música. Então, acontece dessas duas formas, né? Tem coisa que a gente faz que serve para a gente e tem coisa que não, a gente manda para outros artistas. É interessante, hein? Hoje a gente tem contato com, sei lá, 70% do mercado, de pequeno a médio, grande artista, né? É interessante isso, porque é o feeling ali, é o sentimento. Pô, não pegou bem, ou então, pô, essa aqui vai emplacar, né? É, arrepiou, não é frio, pode gravar. Entendi. Quando você falou do 60%, é o seguinte, vocês compõem para vocês, mas também tem composições com outros artistas, é isso? Isso. Então, o que acontece é que quando a gente mudou para Goiânia em 2016, a gente deu uma pausa na carreira, né? A gente está completando 12 anos de dupla, mas quando a gente mudou para Goiânia, a gente deu uma pausa porque a gente estava sem investidor, estava sem dinheiro mesmo para fazer o trabalho girar, e a gente estava, a gente pegou uma fase muito boa em Goiânia, que tinha muita gente compondo, muitos escritórios voltados para isso, muitos estúdios voltados para isso, e a gente conseguiu se inserir no meio, a gente conseguiu trabalhar de uma forma bem legal nessa parte da composição, compondo, e aí foi quando a gente começou a ter empreendimento que funcionava dessa forma também, que tinha como escrever música e mostrar para um outro artista, né? E na época a gente estava muito no estúdio do Gênero Melo, que foi quem fez o primeiro DVD do Zaneto Cristiano, fez Simone Simaria, fez Gabriel Gava, fez muita gente, e na época a gente estava com ele, então a gente tinha acesso a todo mundo que ia no estúdio, e nesse acesso a gente encontrava com o artista no estúdio e ia, ô, escuta essa música aqui, vê o que você acha, vê o que serve no seu projeto, e nessa foi, cara, a gente foi entrando de projeto em projeto, hoje a gente tem quase umas 400 obras gravadas por outros artistas do mercado, além do que a gente já gravou também, então tem muita coisa gravada aí por outros artistas. Ah, interessante. E a curiosidade é a seguinte, vocês lá que lançaram o DVD, vocês ainda comercializam o DVD físico mesmo? Nada, isso aí já... Não, né, já era. Não é DVD, nem CD. Ficou só o nome, né, para dizer que é uma composição de música e imagem, show e tal, mas não tem mais ele físico, né? Isso, até internamente lá do escritório a gente já até mudou o termo, né, claro que assim, o público a gente, ah, novo DVD e tal, mas lá dentro o termo que a gente usa é conteúdo audiovisual. Audiovisual. Mas DVD é mais fácil de falar, né? É, vai pegar conteúdo audiovisual, o que que é isso? Não, DVD, aí tô pronto, por que não falou DVD? É, cara, muita gente pergunta, né, muita gente tem essa pergunta de se tem CD, porque tem muito lugar que a gente sabe que as pessoas não têm acesso à internet, o acesso é precário ainda, então, muitos lugares a galera espera que o artista chegue com CD, com DVD, distribuou, só que hoje em dia não compensa mais fazer porque você não consegue vender. Não consegue. Você não consegue comercializar aquilo. E mesmo quando você faz um CD promocional, chega em alguma cidade e você entrega, aquele material vai ficar perdido porque a pessoa sabe que ela pode entrar na plataforma, baixar tudo e ficar ouvindo, né, ela vai pra todo lugar com o celular na mão. Isso acontece. Então acabou que se perdeu muito isso. Isso acontece aqui mesmo. Eu ainda tenho alguns aqui da dupla, aqui dos mais antigos, guardado, né, como lembrança. Ah. Você falou das duplas aí, dessas parcerias profissionais de compõe pra lá, compõe pra cá, essa coisa toda. Como é que é o relacionamento? Como que é o meio? Rola muita inveja ou é mais de amizade aí em Goiânia, por exemplo, né, entre as duplas sertanejas? Graças a Deus, todas as pessoas que a gente se envolveu até então, sempre foram super parceiras. Eu acho que no meio sertanejo, mais do que qualquer outro meio musical, entenderam que é mais interessante você somar do projeto do outro que você ficar tentando derrubar. Então, assim, é por isso que o estilo do projeto sertanejo é o que você vai ver com mais participações que tem de artistas, mais fit, porque a galera resolveu te ajudar. Mas, assim, claro que tem um artista que o santo não bate com o outro, aconteceu alguma coisa no camarim ali que um não gostou, são algumas histórias que não vagam, assim, com o público, mas a gente nos bastidores sabe que um artista de um artista pra outro, e sempre aconteceu, acontece e sempre acontecerá. Porque as pessoas, apesar de serem artistas, são pessoas também, estão sujeitos a ter alguma desabezas, a ter alguma coisa. A questão da inveja, cara, a gente pode se falar por a gente mesmo, né, não sei assim dizer por outro, mas por a gente, o que a gente procura fazer é não ficar comparando o nosso trabalho com ninguém, a gente segue aqui na frente, segue fazendo o nosso, vamos trabalhar direitinho, vamos trabalhar certo, porque o resultado vai junto, né, não adianta você só ficar olhando pro trabalho de outro cara que tá grande, que tá maior, ficar ali somente invejando ele, ficar, às vezes, até colocando defeito e esquecer de fazer o seu. Então, o que a gente procura mesmo é sempre trabalhar, a artista aí sempre vai ser, mas graças a Deus a maioria das pessoas que a gente interage, que a gente conhece, é tudo parceiro, tudo se ajudando. Olha, eu quero aqui agradecer pela atenção de vocês, né, desejar aí muito sucesso ainda, vocês são jovens, estão só começando aí, apesar dessa estrada que vocês já percorreram. Muito sucesso pra vocês, vindo ao Brasília, passe aqui pelos estúdios da Nacional pra tomar um café com a gente aqui, pra gente falar ao vivo, tá bom? Combinado, Marcelo. A gente tá aí, a gente, a gente tem família aí, a gente tem situação, mas a gente tá aí. Tá certo. Ô, Marcelo, obrigado, viu? Obrigado pelo espaço aqui na rádio. A gente espera, sim, marcar pra ir um dia pessoalmente no rádio. Como o Vinicius falou, a gente tá sempre em Brasília, então vamos tentar alinhar o dia certinho pra gente poder fazer uma entrevista pessoalmente. Opa, tá combinado, então. Aquele abraço, gente. Obrigadão mais uma vez. Valeu, Marcelo. Ô, obrigado, valeu. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.